Música Multa lá, multa lá Pode rir, vai, vai, vai Saco, pessoal Que susto Não, não pode Não é em luta corporal, só não pode rir, é isso Bom, quem tá rindo Tem que receber multa, é Perfeito Multa sem dó Multa tudo, multa tudo Multa tudo, não, é porque esse show É, esse show a gente já fez, sabe quantas vezes? 33 vezes, 33 O que aconteceu? O que houve? Eu ganhei, eu ganhei Eu sempre quis ganhar O que aconteceu? Eu ganhei É o 33? É o 33 33, André? Não, pera 33, André? Não, você veio com quem aqui? Érica, Érica, né? Não, pera aí Não, é falta de respeito isso aí Não, não, é Multa aí É falta de respeito Peraí, peraí Érica, você veio com quem aqui? Fala Com o pessoal ali Pessoal de lado Você ganhou bastante dinheiro Ganhou, você vai dividir com o pessoal Mas tudo isso aí passou 33, né? É 33 Que porra Que porra Ah, puta Que porra Que porra Ah, puta Ah, puta Caraca Caraca Oh, guardinha Caraca 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 Puta Puta Você vai dividir com eles? Claro que não. Não, lógico. Senta aí, ô guardião. Acabou a multa. Não, é uma foda. É uma foda de respeito. O pessoal rindo ali, ó. Pode sentar. Pode sentar que a gente já vai ver. É segunda-feira que vocês vão retirar. E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. É ser o próximo vídeo.